Agência Foguete Criativo As produções da nave do som começam a darem um sinal Preparem-se A nave do Rubi vem aí Um poder sonoro jamais visto Aguardem Poderosa na nave do som Bora começar! Joga a mão pra cima! A nave do som faz a perda Faz a perda vem pra cá Rubi na nave do som Faz a perda vem pra cá Ei guri, pode acreditar que ele é poderoso Poderoso Rubi E quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima! Cadê a galera do País Santo? É a nave do som A nave do som É a nave do som Acreditei numa história de amor Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima aí! A peça só Quinta de rock doido! A peça só O que me resta é o fim Só quero um remédio que me pure pressa Vai bandida, canta agora! Eu já lutei pra superar Não mais te amar Top do Pará! Eu te juro, não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito, não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Quem nunca vai casar Solta a voz pro Thiaguinho agora aí! Eu sou feio Quero ver! Você me feriu Acabou não, é roga! Você me perdeu Bora! Quem é do Flamengo Bota a mãozinha pra cima aí! Vem a galera do Corinthians! Fogue! Não existe fronteira Pra me segurar Não existe barreira Que eu não possa atravessar Não existe nada Somente Deus Obrigado, os primos! Caraca! Vai, tex! Gente, tem um ladinho, meu! Vai, tex! Na cama ou na lama Eu inspiro você Em qualquer lugar Meu Thiaguinho! Caraca, eu só faço besteira Pra te encontrar Se o bicho pegar pra você Pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo E o bagulho tá doido! Eu vou pra luta E ela é maluquinha! Eu sou maluca Eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer Ricardo! Ricardo! Pedrada! Ei, vai, olha pra mim Estou precisando de Pedrada Que outra pessoa não há Fala, Botianinho! Cheguei em casa Um pouco mais tarde Foi só um drink Lá no bar Esperando a chuva Passar Com a dona Minha camisa Você deixou Na despedida Agora vem dizer que estou Vida aqui do poderoso! Vida aqui do poderoso! Vida aqui do poderoso! Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa E anoitecer Diz pro top do Pará! Por nossos filhos Não vou embora Fale comigo Minha estúva! São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que matam Mata, 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 mata Galera da segunda Galera da segunda Galera da segunda Toma! Não abra sua boca Pra falar de mim Pense no que vai falar por aí Baixa com aprende a amar Vai bandida Canta pro Tiaguinho! E que? Pumba! Pumba! Todo mundo falou Que o nosso amor Pumba! Era frágil demais Obrigado meu parceiro! Meuzinho! Dona Henrique! Obrigado! Vem, eu sou esposa da luta Eu bem com a gente Um abraço! Alô Nayara Pimentão! Não de volta! Por nosso amor Considido Eu e você Contra o mundo Eu e você Pra mulher que não depende Jovem pra nada Solta a voz! Eu e você E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Daqui pra sempre É só eu e tu Qualou? Com a boca do mundo Tiaguinho Tiaguinho top Tiaguinho top Tiaguinho top Tadocano Tiaguinho top Tadocano E eu vou falar pra você Me deu uma amnésia Que eu tinha aí E eis? E eis? E se for da porra Toda eu vou tacar Toda você Vou tacar Toda você Vou tacar Toda você E se for da porra Quem não tem hora Pra chegar em casa Bota a mãozinha pra cima Ó que doido! Três! Dois! Toma! 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 Jogar a mão pra cima Tudo fundo e da lição! Jogar a mão pra cima Tudo fundo e da lição! Toma! 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 Que ele se leve Pra viajar Lá pra torre E eu De vocês É Rubi Light Que faça amor Contigo Um pouco de trás O carro Te leve pra jantar Naquele restaurante Carô Mas deixa eu te dar um aqui O Eniel Tu é a hashtag dos primos Já a hashtag daqui do ladinho Deixa eu te dar um aqui Vai bandida Vai sabendo que isso tudo E eu sei bem melhor Lá vai embora Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima aí Só quem tá solteiro Bate na palma da mão Três, dois, um Já O Poderoso O DJ Lohan Tá cheio de moral O Poderoso O que eu tô должен Djamengo Tô aqui Dia aqui É o dia quien J J J Isso não é legal iny Agência Foguete Criativo Chama a bandida pra cá Que fudeu Sabe essa música É pra você É você, você e eu É hoje que a santinha vira Puta gumbilolate sempre brilha Chegue pra chutar um bra lá pra cizarra Vai alongf section VALAMF section VALAMF стать É hoje que a santinha vira Puta gumbilot sempre brilha Chegue pra chutar um bra lá pra cizarra Quem não tem hora pra chegar em casa É o caqueado, o amanhecido É o caqueado, o amanhecido vai fazendo caqueado O amanhecido vai fazendo caqueado O amanhecido, é dia de rock, é dia virado É dia bebendo e fazendo caqueado A IG Neto MT, esse é o DJ Paulinho Vai rolar a pólvora na chave no cartão Vai rolar a pólvora na chave no cartão Ele vai pra cima, o rock não para não Quando o top do Pará chega, o rock fica a mil graus Joga a mão pra cima e faz a pedra do rubi Joga a mão pra cima e faz a pedra do rubi Pega a pedra e mete ficha Pega a pedra e mete ficha Joga a mão pra cima, e joga a mão pra cima E joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Três, dois, vuma Vuma, vuma, vuma Vuma, 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 vuma Vuma, 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 vuma言 Ela balança o disco Aponta pra sua amiga gostosa agora, vai! Ela balança o corpo todo Me deixando desse jeito Mexa a cabeça, mexe o obrinho Olha só o remelejo Mexa a cabeça, mexe o obrinho Olha só o remelejo Na dancinha do esqueleto E o top vai tremendo E vai tremendo E vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo Vai tremendo, vai tremendo É pra gente começar! Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Outra chance não vou te dar Meu novo amor Outro amor vou encontrar É Rumi Eu vou negar sofrer demais quando você me deu fora Mas o que eu faço, o mundo gira, o mundo é uma bola Me dei o meu cabelo Eu moro em mim Entrei na academia, eu mandei, mandei Me ia voltar por cima e hoje Meu novo namorado Canta aí Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Tá foda? Tá foda? Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Isso é poderoso no Ninho do Periguido! Bom! Joga! 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 Entra pai, entra mãe, entra filha Quem era inimigo, agora é amigo Todo mundo faz partida Panelinha Essa galera é uma tremenda Panelinha Meu time Lá os puxa saco Tem moral Tem emprego Tem real Todo mundo faz partida Obrigado meu parceiro DJ BB Boy também tem com a gente Alô DJ! Essa galera é uma tremenda Sempre poderosa Panelinha Boteiros 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 Come o dinheiro da saúde Come o dinheiro da educação Cerrar Tem que comer O rock da referência Panelinha Come o dinheiro da saúde Come o dinheiro da educação Lá tem que comer bem caladinho Pra ficar Panelinha Se não sai Olha só quem vem aí Quem acabou de chegar É muito puxa saco Que não dá nem pra contar Quem era inimigo Come junto com a família É muito puxa saco Comendo na panelinha Olha quem vem aí Põe o poderoso É muito puxa saco Que não dá nem pra contar É inimigo Come junto com a família É muito puxa saco É inimigo É inimigo Aqui é o B Tem que respeitar O BZ O BZ Ô mano pose Cada lugar Tem um menino Tem um rei Deixa eu abraçar meu parceiro Mau Mau Do ATS Tá igual a gente Desde ontem na verdade Fazendo a pedra dormir Rola o Mau Mau Esse é poderoso Faz a pedra E a tropa Torçinha Toma é esse? Dorothy É a tropa do Menino ino Toma que toma Toma, toma Toma, toma Toma ma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma H turkey Eita é o DJ DZ Vai se prepara pro tomar, tomar, tomar que toma Que era mulher que tá solteira, bota a mãozinha pra cima tomar que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma Eu vou pro baile, eu vou pro nega toma que toma, toma que toma, toma, que toma, que toma E não toca canavinha que naturalmente vai acontecer Dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Dá mãozinha na parede Pede com maldade, toma pó que pó Pede com maldade, pó que pó Deixa a calda, Fabinho, Vanilson, Robertinho, Brumão Tem 4.0 Pedra É só pra gente começar E o Leozinho? É só Luiz, que Leozinho Juninho da Cúpula Ela quer sentar só porque eu sou traficante O terno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se impressionou A minha conta, banca, minha conta, não quer chata Ela quer me dar só porque eu sou traficante Brota no cerrão, no meio do baile, fã Sabe que depois de um tempo isso vai... Bem-vindo Anderson, ele é a sua primeira dama A Fabi também com a G Rainha Leira também tá endoidando Tão dizendo por aí Que as pessoas bebam andam muito violentas Olha ele, meus amigos, depois de cinco cem Olha ele, meus amigos Quem vai tomar todas sujas? Olha ele, meus amigos É DJ, moleque bom Um vira beijoqueiro, outro vira brincão Tem os que amam todo mundo os dançarem Aponta pra sua amiga que sofre pelo ex Ou então aponta pro seu amigo que sofre pela ex Aponta pra ele aí agora Aponta pro seu amigo que não superou a ex e fala Tem os que xará pela ex Tem os que xará pela ex Briello, parceiro, o Jagarelli, o Pantoja Tem os que xará pela ex Tem os que xará pela ex Vai começar! Vai começar! Mas tem que ser desse jeito Que a gente faz aqui no Poderoso! Max Tavares e Agência Foguete Criativo E faz a pedra do Rubi Olha, meu amor, estou sozinho Eu preciso de carinho E o que eu quero é te amar Faz, 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 faz Está rolando lá no meio do salão O que você quer hoje com o top do Pará? Pedrada! Por favor, vou dançar contigo Quero afalgar essa paixão Chefão! Quero conquistar seu coração Eu e você nesse salão Eu e você nesse salão É diferente, gratidão! Rú, pí, 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 pí Bora lá em Pitbull! Bora Londresa! O casal Pitbull! Confirmado dia 15 de julho Lançamento da nave do Sol Viajou! Viajou! Eu te quero Eternamente Pois não vivo sem você Diz pra ela, Leofinho, diz pra ela, Leofinho Está cansada de saber Tô na luz Que eu te amo A nave do sol do norte do Brasil É tão grande Minha amada Nossa amiga BN também tá aí, meu irmão Eu desejo de te amar Essa é o Elielto, vai dançar agora Não me canso de falar Que eu te quero Que eu te quero A noite vai ser boa E tudo vai rolar Tem festa no mormaço, show Lá no Bora Bora O pagode vai rolar Prega, corre e sol As meninas no lapinha Tançando de calcinha Garotas de programa No locomotiva Agito no pompilho Artistas no xodó Mal, mal, mal da 10 A noite vai ser boa E tudo vai rolar Rock onda até sexta manhã, pai Sem gracinha Fechou na pororoca E no calamazinho O brega corre solto No Brasil de norte a sul Na madrugada Na madrugada rolando um brega Rubi Tupinambá Pode som e o rubi a tocar Na madrugada rolando um brega Tupinambá pode som e o rubi a tocar A sequência do Top DJ do Pará De cabine De cabine Sente muito longe Me deixa louca Meu americano me faz frutar Seu cabelo loiro Pele de seda Como foi gostoso eu te encontrar Grigolito, loiro, louco de amor pra dar Minha vida inteira Essa é a diferença do poderoso do Brasil, meu irmão Eu só quero amar, me dá um beijo Pedrada Quero te encontrar e não te vejo Te amo e te quero Amor com seus mistérios Porque te amo Em que eu te quero Vem meu amor O meu amor é você Dia Gui Vem chefe Ela vinha de dentro do mar Vinha de longe cansada, talvez madrata queria falar E como sou E o nosso poderoso chegando hoje aqui Bruninho do Periquito Diferente Eu tenho dois amores Eu tenho dois amores Mas não sei o que me explica Quando ela descobriu Faz a pedra A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores Você não me explica Quando era disco Eu era Bola pra cima Este é o novo Rubi Bora começar desse jeito meu top Vem Pra mulher que tá solteira Pra mulher Que não depende de homem pra nada E hoje Tá comandando a pedra Eu não sei por onde começar O meu diário o tempo não quer passar A dor que sinto por você Me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Tá autorizado! Fino muito por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te ver Minhas marinhas do Rubi! Rubi! Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me rindo de amor Estou sofrendo por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te ver Eita que o Leozinho tá quieto! Viva Macedo! Faz a pedra! Já não me lembro mais Quanto tempo faz que você se foi Você me deixou pra trás Você não foi capaz de pensar em nós dois Top DJ Agora você vai ver Você vai se arrepender E vai ser tarde demais Quando você me deixou Você nem sequer pensou Não é assim que se faz Você nem sequer pensou Você nem sequer pensou Viva Jalielto! Raimpeg tá aqui do ladinho! Os primos Raimpeg! Eu sou esse Casal Pitbull! Mas agora que você está só Sebre nome das repetidas confecções Vestido Nosso Blaster! Depois de tudo o que aconteceu E o Tiaguinho dá o papo! Quem agora não quer mais sou eu Tiaguinho! 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 Foi demais o que passou Eu pensei que o nosso amor Não fosse acabar assim Por isso eu estou aqui Foi um tempo cheio de emoção Lembro que você falou Me amar e ser feliz Cheguinho! Foi mais que um sonho O que é bom não pode acabar Mais uma vez vamos tentar Rubir! Não posso esquecer Nosso amor não pode morrer Me dê outra chance, meu amor É pelo nosso amor E o poderoso do Brasil! Sacudindo todas as emoções! Aquele beijo doce que você me deu Top DJ do Pará O sentimento forte em mim nasceu Agência Foguete Criativo Uma referência em criações E a cúpula do pressão tá chegando É lá que eu te amo! Todo meu irmão! Pagá DJ Alex, a canção do amor Hoje é aqui do ladinho Um abraço! Pagá DJ Alex, é quem comando o sol A explosão nuclear da cidade nova É o prega som Rumi Boteiro Vem, devolve a minha paz Meu coração não aguenta mais Vem, devolve o meu amor Bem-vindo, Ediel, Twain Vai, Benil, Vinicius, Rafael O Juan, o Adriano Os primos, o Jai-Tec, sempre no apoio Vem, decida a sua paixão O primeiro De vez Sei que tudo vai mudar Quando eu ouvi Ouvir tocar Meu amigo Mau Mau, TAPS Meu irmão tá lindo, doidando tudo Pra Mau Mau Sempre poderoso O poderoso Pra não te amar Sei, me entrego em tuas mãos De vez De vez Nos corações Vem, bebê Vem, bebê Vem, bebê É com ninguém Eu vou me apaixonar É o Tia Guinho É Tupinambá Vou te amar, volte pra mim Eu vou te amar, volte pra mim Vem, bebê Especialmente na era Pimentel Meu Tia Guinho Eu vou te amar, volte pra mim Que você é o Tia Guinho 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 O bagulho O bagulho vai doido O bagulho vai doido Quem tá solteiro Bota a mãozinha pra cima E a galera do Pai Sandu Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Quem é do Pai Sandu dá uma foia no Clube do Remo E a galera do Clube do Remo Tá aí, eu não tô DJ Arevalense, tamo juntos, mano Estamos apresentando o som das estrelas Seja uma estrela, siga essa estrela O som mais claro da Amazônia Joga a mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima Deixando escurinho, Ricardo, deixando escurinho aí, mano Só os bis, só os bis A nave do sol Tá de volta Poderosa, 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 poderosa E aí, meu consagrado Bora que o bagulho tá doido aí, meu irmão E aí, Gratinho Joga a mãozinha pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima DJ Wesley da pratinha também, Guazi Falou, Wesley Joga a mãozinha pra cima O poderoso do Brasil Chegou Falou pra ti E aí, Gratinho E aí, Gratinho Joguinho Chegou Tô aqui com o nosso parceiro DJ BB Boy O cara que assiste o carinho e respeito muito grande E por sinal, ele tá aqui junto com a galera também Falou, BB Boy Chega juntos aí no Rubizão, garoto É assim de graça Olha, gente Ninho do Periquito não tem hora pra acabar, não Depois do dia do Rubi Vai ter BB Boy Até sete da manhã Sempre escura Sábado que vem Vai ter a volta do Rubi Light de novo aqui no Ninho do Periquito Não vai ganhar você não A nossa festa só começando, BB Boy Obrigado, Bratinho Bratinho, 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 com a gente O Imbatinho, o Ray Tech 4.0 Júlio 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 O BAGUDE doido É o top do phải Joãozinho, manhara da pratinha Obrigado, os meninas também estão aí fazendo a pedra Faz a pedra Faz a pedra Agência Foguete Criativa Uma referência em criações Para pra cima Rumbi 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 É aquele momento pra você viajar O sul das marcantes Do nosso poderoso Viajando! Rumbi 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 Vem, guri Poderoso Poderoso Pode acreditar que ele é poderoso O poderoso Rubi Rumbi A gente no telão Ricardo Toma apoio do poderoso Pedrada Que pudesse chegar Por caminhos Estranhos Só quem viveu o primeiro amor Só quem viveu o primeiro amor aí O poderoso Solta a voz Canta pro topo do Pará Meu primeiro amor O primeiro Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações O motor a calor! Número um Salto É isso que falta pro nosso TVG Sem mangá! Quem é que não conhece Aonde começou Você quer meu TVG? Tudo som que ninguém Pau de céu Há mais de meio século Pensando em você Sempre está na frente É um número um E de Alson Poderoso Tá chegando diretamente da China Pra ele o pod selfie Daquele Que ilumina tudo Ele dá valor! Tudo que é novo Começa aqui Só os melhores DJs Pra você se divertir Qualidade de som Sempre vai existir Leozinho, Leozinho! Quando houver Número um DJ A nave do som Do norte Do Brasil Jamais Vem a galera da Minidoka Obrigado Paula Alô Suane Juju Caroline MSS Boutique Multimarcas Todo mundo Alô Bruninha Jamais vou esquecer Quem idealizou Chacal Alô Chacal O brilho Jamais apagou O não era um Sai da pedra Número um A nave do som A pedra mais preciosa Poderoso O vi E doido O top do Poderoso Pedrada DJ DJ Chafan Esse é poderoso Não vá Pense um pouco mais Sei que não é fácil Pra te esquecer Pane um pouco e penso Se você se vai Pelo menos deixa o telefone Pra eu te ligar E se voltar atrás Eu prometo Meu amor Que nunca mais Vou te fazer chorar Mil casal Pitbull Volte pra mim Eu largo tudo Pra te ter a toda hora Volte pra mim Simplesmente As melhores Meu top É Rubi Muito Bom Falou mal Da TS Doidando Tudo Também Eu sou em você Não consigo esquecer Nossas louvuras De amor Sua boca me beijar Me fazendo sonhar Você me faz bem louca Vem bandida Meu grande amor Sou louca por você Sem teu amor Não sei viver Estou a te esperar Vem logo me amar Quero tanto tempo Você Te amo Demais Só você Me faz feliz Meu amor Me faz bem Meu desejo É você Vem logo me amar Faço tudo por você Viro o mundo Só para te ver Estou dando meu coração Tá sentindo Sentir muita emoção Já jantou né Me enche de paixão Aqui Doidão Tá com pena grade Simplesmente as melhores Essa licença me deixa louco É a distância que me faz chorar Estou me sentindo só a ponte Estou me sentindo só a ponte Eu não queria te dizer, grubai Mas se eu preciso te dizer, escute Eu não queria magoar você Seu nome eu chamo toda noite Você veio para tirar a motora Carlos Também está aqui com a gente Desde o tempo da Rottweiler Hoje está aqui Olha a motora Carlos Essa mancada era o Uber Love na época Viajando O Bacana O Bacana É que passa um filme na cabeça Sem mancada dela Rúbio Rúbio Entrada Rúbio Estou com o sol Te olhando Estou Não dá pra cumprir Eu te amo Calado Prefiro esconder Olha o Belão Anche Vai no P2 É o Delanches E daqui a pouquinho Estaremos por lá Nesse maldito desejo O culpado sou eu Bora Lu Mas posso até sonhar Essa aí botou o Leozinho no eixo, pai Sei que é E viu o Leozinho, né Leozinho Mas posso esperar Quero te ver Preciso te ver Mas tenho medo Bora preparar que a tropa do responsa Tá chegando aí, meu irmão Vem aqui alto Os primos Jai Tec Também tá aqui, meu irmão Jai Tec Só pra ter desilusão Você pode até chorar De joelhos implorar E eu não vou voltar atrás Da minha decisão O seu amor Vá viver Seja onde for Vá viver Todo mundo está A estrela do Pará DJ Irã e DJ Júnior O bagulho Vai doido Vai doido Vai doido Vai doido Top DJ do Pará Moleque do Melody E DJ da C É a onda Olha, eu sei que tá difícil Tá difícil, dá certo Mas é tempo pra tudo Tudo no seu tempo certo Depois que a chuva cai O sol brilha Brilha, meu Rubinho Brilha, meu Rubinho A esperança te espera Corra, pegue na mão dela Lute, não desiste Brilha, meu Rubinho E busque ser feliz assim De tempo ao tempo Veja no mar O escarro Bracinha, nosso grande parceiro DJ Chefão Homem referência Tá aí com a gente É o Chefão Desistiu Esperou Beijado E o escarro Tão só Tão só Não desistiu De um grande Tão só 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 Não abra sua boca Pra falar de mim Pense no que vai falar por aí Mas já vou aprende a amar Uma mulher Tá se achando Só porque me levou pra cama E da boca pra fora Falou que me ama Eu não quero mais Por favor Me deixe em paz Inclusive vai ter gelãozinho hoje Até sete As outras Eu não sou tão boba Fala em sua boca Espanhada aqui Amanhã você vai ser aqui Eu te usei Te iludi Te enganei O pior Do jeito que você fez Eu não Eu te usei Te iludi Te enganei O pior Do jeito que você fez Eu não gostei Ai eu vou pro Rubi Eu vou curtir o Rubi lá Ai eu vou pro Rubi Eu vou curtir o Rubi lá Nunca insisti Vou pro Rubi Número um Voltou Abusa de mim Faz a pé pra vir Hoje eu quero ser só teu Considerado Cantar um show Na nave mirim Na nave mirim No Rubi lá Te eu vou também Eu não vou Rubi Eu não vou Rubi Ah No Rubi lá Te eu vou te amar Ah A noite inteira Sem parar Joga a mão aí E agora faz a pedra Agência Foguete Criativo Max Tavares e Agência Foguete Criativo A noite inteira A noite inteira A noite inteira E agora faz a pedra Tavares e Agência Foguete Criativo